Oi amiga linda, tudo bem? Deixa eu te falar, estou dirigindo aqui de uma cidade para outra e eu comecei a pensar sobre um e-mail que eu recebi hoje da manhã, eu li esse e-mail e aí eu fiquei pensando, né? Nossa, como as mulheres elas têm dificuldade em saber o que conversar com os homens para fazer com que eles se sintam atraídos por elas. Esse e-mail que eu recebi dessa leitora, ela estava desesperada, porque ela dizia que ela tinha feito muitas coisas pelo homem e que ele cada vez menos conversava com ela, né? Então ela já tinha, ela conversava sobre assuntos eróticos com ele, ela já tinha feito sexo virtual com ele, só que sempre que o sexo acabava, ele desligava a câmera e deixava ela lá, sozinha, sem dar atenção para ela. E aí amiga, eu vou te dizer o seguinte, ó, isso é um grande erro que as mulheres fazem, sabe? Elas acham que para elas atraírem a conversa de um homem, para seduzi-los, elas precisam excitá-los e levar eles a atingirem o orgasmo. Amiga, esse é o caminho mais rápido para um cara se desvincular emocionalmente em você e passar somente a te usar para aqueles momentos em que ele precisa se aliviar. Então, o que o homem faz? Quando ele percebe que uma mulher é fornecedora de sexo virtual, ele coloca essa mulher lá no cantinho do cérebro dela, dele, dentro de uma caixinha escrito mulher para aventura sexual. Amiga linda, vou te dizer um negócio, eu sou uma mulher super liberal, sabe? Eu não sou nada púdica, se você conhece minha história, você já sabe que isso não faz parte de mim. Só que é fato, eu não uso o sexo para seduzir e conquistar um homem, não, não. Eu uso o sexo para manter aquilo que já foi conquistado. Porque se eu der ao homem aquilo que ele mais quer, logo de cara, eu vou estar perdendo, amiga linda, a oportunidade de mostrar para ele a mulher maravilhosa que eu sou. E eu te convido a exatamente pensar dessa forma. Muitas mulheres, elas correm para fazer o sexo virtual, ou para começar a ter atitudes, conversas mais picantes, eróticas com os homens, porque elas percebem que quando elas dão essa entradinha, o homem já fica mais ligado e já começa a bater papo com ela. Só que, amiga, existem outras formas de você simplesmente fazer com que um homem preste atenção na sua conversa, que ele fique conversando com você por horas e horas, e sem que ele tenha como recompensa isso. Porque sempre, amiga linda, essa parte mais sexual, ela será um prêmio para aquele homem que já demonstrou ser recíproco a você, ter interesse a você. Aí, essa moça que me mandou um e-mail, ela queria saber aonde que ela errou, e ela queria saber, amiga linda, o que ela tinha que conversar com os homens para que ela não fosse diretamente ao sexo virtual, né? Porque ela disse que ela se inscreveu no aplicativo Tinder, e que geralmente os homens entram em contato com ela, e logo já entram no assunto mandar nudes, e que ela não sabe o que fazer. E que ela sempre acaba fazendo isso, né? De mandar nudes, trocar mensagens eróticas e chegar ao sexo virtual. Amiga, então, eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho para você, tá? Para te dar algumas dicas que são importantes para você manter uma conversa com um homem, fazê-lo ficar ligado no seu papo, sem que você tenha que entrar na questão erótica sexual com ele, tá? Eu vou te dar algumas dicas que são simples, rápidas e práticas para você começar a colocar hoje mesmo, tá? Eu apenas lembro, amiga linda, que existe uma maior complexidade, e existe uma lista muito maior, mais abrangente e mais profunda desses assuntos, inclusive que eu dou no meu curso Seja Sedutora, 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem. Mas eu vou te passar as mais simples, as mais básicas, que não requerem que eu te faça uma palestra antes, para você entender a profundidade e de que maneira você vai colocar isso em prática, tá? Porque sempre nesses cursos eu apresento um, vamos dizer assim, roteiro para a mulher, explicando para ela por que aquilo funcionaria e como atinge o inconsciente do homem e como muda a sua imagem perante ele. Mas eu vou te passar umas dicas mais tranquilas, entendeu? Rápidas, porque esse é um videozinho rápido e que vão te ajudar. Uma coisa importante, amiga, você tem que conversar com os homens, ai, eu vou ter que ligar o ar-condicionado porque ficou muito calor aqui dentro. Você precisa conversar com os homens, não sobre os seus assuntos. Você precisa conversar com os homens sobre os assuntos do mundo dele. Qualquer assunto do mundo feminino, para o homem, é uma coisa muito entediante, é uma coisa desgastante, é uma coisa sem graça. Falar sobre moda, falar sobre beleza, falar sobre problemas, jamais com o homem a quem você esteja começando um jogo emocional de relacionamento, né, amiga? As mulheres, quando elas têm a oportunidade de conversar com os homens, elas querem simplesmente lavar a alma delas. Elas ficam tão eufóricas, tão extasiadas, porque elas estão com um homem ouvindo ela, que as mulheres, a maioria delas, começam a jogar sobre um homem toda aquela carga emocional do problema que ela tem com a amiga, do problema que ela tem com a vizinha, do quanto a fulana tem ciúmes dela, do problema que ela tem com o pai, com a mãe dela, com os familiares, e coloca aquela avalanche emocional sobre o cara. Quando você faz isso, amiga linda, o cara assim, ó, toca uma sirene na mente dele. Problema, 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 problema. E ele tende a não querer conversar muito com você, tá? É lógico que você, quando estiver tendo um relacionamento com uma pessoa, né, e que essa pessoa for mais recíproca a você, que você já estiver em um outro grau, é lógico que você também vai dividir e compartilhar aspectos da sua vida. Mas pra quem tá começando, não, 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 never, 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 jamais, jamais, jamais. Você vai, amiga linda, vender o seu peixe, entendeu? Você vai fazer o seu marketing pessoal. O seu marketing pessoal na sua conversa com o homem, sempre no sentido de você demonstrar que você é uma mulher diferente das outras mulheres, e que você não é convencional como elas, com um papo trivial e convencional com elas. Então, amiga linda, por exemplo, num aplicativo como o Tinder ou outros aplicativos, você não vai começar conversando com ele, dizendo, e aí, tem novos? Não! Isso daí é papo de gente comum. Você sempre vai conversar com o homem com coisas diferentes que as outras mulheres não conversam. Deixa eu te falar. Sabe qual é o assunto que as pessoas mais gostam de conversar? Independente do sexo da pessoa? É sobre ela. É sobre ela. Você começa a conversar sobre a personalidade dela, sobre coisas que ela gosta, sobre coisas que ela faz, mas ela para para te escutar. É natural. Por que, que amiga linda, vou te dizer. Meu Deus! Um cara... Por que um cara muitas vezes te pega emocionalmente? Porque você sente que ele é um pouco diferente, que ele deu atenção, que ele entendeu você. Geralmente você acha que o cara é diferente dos outros homens, e que ele é mais sensível, e que ele olhou para um aspecto da sua vida. Muitas vezes, se o cara é um sedutor profissional, ele vai chegar perto de você, ele vai se mostrar interessado pela sua vida, e você vai cair na dele. Entendeu? Mais facilmente. Então, amiga linda, o que você vai fazer? Você não vai babar o ovo dele, tá? Você não vai dizer, ah, porque você é lindo, porque você é maravilhoso, ah, porque sua personalidade é maravilhosa sim, porque... Não! Você vai, inicialmente, como primeiro passo, conversar sobre os assuntos que mais interessam esse homem. Primeiro, olha para o Facebook dele, e faz uma vistoria. E quais são as páginas que esse homem curte? As páginas que esse homem curte, são os assuntos que ele mais gosta, tá? As coisas sobre as quais ele fala, são as coisas que ele mais gosta de falar. Porque a boca, da boca da gente sai, aquilo do qual o nosso coração está cheio, amiga linda. Então, assim, se ele é o cara que fala sobre Fórmula 1, fala sobre carros, haha, amiga, se intere sobre o universo da Fórmula 1. Então, amiga linda, saiba, procure saber quando é a Fórmula 1. Quem está em primeiro? Sabe? Saiba quem são os times de futebol, saiba quando tem campeonato, saiba, amiga linda, quais são os carros que os homens mais gostam. Procure saber assuntos que pertencem ao universo dele. Estude, por exemplo, a história da criação do carro. E comece a conversar com os homens em relação a isso. Porque daí, isso será um papo atrativo, e interessante aos ouvidos do homem. E comece, amiga linda, a fazer sacadas e sátiras. Não seja uma mulher com um papo super sério. Não seja uma mulher com um estilo mais moralista. Seja uma mulher com um estilo de conversa mais brincalhona. Por quê? Como é que um homem conversa com outro homem? Exatamente assim. Brincando, satirizando e fazendo piadinha um com o outro. Você não pode ter aquela postura informal, desculpa, você não pode ter aquela postura formal para conversar com o homem. Porque quando você conversa com ele de uma forma formal, é como se você o visse num patamar maior do que você. com quem que a gente conversa de forma formal, assim, toda certinha? Com aquelas pessoas que a gente tem preocupação a respeito da nossa imagem. Entendeu? Só que tudo que você precisa passar para um homem numa conversa, além do papo interessante, é a sua despretenção de ser ou não aprovada ou aceita por ele. Então, a partir do momento em que você tem essa conversa mais solta, essa conversa informal e que você trata ele não como uma coisa acima de você, ele começa a prestar atenção em ti, ele começa a te dar valor, afinal, você está se colocando num patamar, ó, igual ao dele ou até mesmo superior. Então, amiga linda, deixa eu te falar, ó, essa é uma dica rápida que eu tenho para te dar, tá? Eu consegui carregar aqui um pouquinho, já vai acabar de novo a bateria e eu tenho certeza que só essa dica que eu te dei já vai começar a modificar a forma como você se comunica com os homens, tá? Eu vou procurar te dar outras dicas também aqui no Facebook, mas eu vou te pedir uma coisa, amiga linda, ó, existem dicas que são mais profundas e complexas que estão sim no meu curso seja sedutora como atrair, conquistar e seduzir um homem em 30 dias, tá? Só que existem também aquelas outras dicas que eu dou costumeiramente, tá? Para as minhas assinantes da newsletter. E são dicas, amiga linda, que eu não posso estar colocando em redes sociais como o Facebook. Por quê? Porque são dicas que os homens não podem ter acesso. Por quê? Porque se você aplicar nele o vídeo é público, ele pode vir assistir o vídeo, alguém pode comentar com ele ou então um número muito extenso de mulheres pode aplicar essa mesma dica, essa mesma conversa, esse mesmo jogo emocional e a gente quer fugir exatamente disso. Por quê? Porque a gente quer passar para ele uma imagem de conversa única, de jogos emocionais únicos, de papo único. Amiga, se você quer que um cara se apaixone por você, ele tem que perceber que você é diferente daquilo que ele já encontrou até hoje. E aí, amiga linda, eu vou te dizer, você não necessariamente precisa de um estereótipo. A sua conversa pode fazer com que isso aconteça. Então vai lá, eu vou deixar o link para você assinar a newsletter e receber gratuitamente, gratuitamente, o vídeo dessas dicas, tá? Esse link vai estar na parte de cima, vai estar na parte de baixo, vai estar na parte do lado, vai estar no vídeo, procura, porque em algum lugar eu vou ter colocado cadastre-se neste link dois pontos e vou colocar o link. Você entra ali, você coloca o seu e-mail e você vai passar a receber as minhas dicas. Eu tenho dicas que eu mando escritas e tenho as dicas que eu mando em vídeo e você não vai precisar pagar absolutamente nada. E assim que você se inscrever na minha newsletter, apenas colocando o seu e-mail, você vai, amiga, na sua caixa de mensagens e vê se já chegou uma mensagem para mim. Se não chegou, você vai na sua caixa de spam, no seu lixo eletrônico e procura, amiga linda, porque vai estar por lá. Aí você me tira da caixa de spam, me tira do lixo eletrônico e me passa para a sua caixa de entrada. Por quê? Para você ter certeza de que o meu e-mail vai chegar. Porque se eu ficar no lixo eletrônico, por exemplo, o meu e-mail com o meu vídeo, com a minha dica para você, ele vai ser excluído. E aí você vai perder a oportunidade de estar recebendo essa dica quente, entendeu? Porque as minhas dicas são sempre inovadoras e diferentes. Essa semana eu mando uma dica para você quentíssima para você aplicar no cara. Na semana que vem eu já vou mandar outra. Porque eu sei que algumas mulheres já vão ter recebido essas dicas, vão aplicar. E como eu falei, a gente quer novidade nas dicas sempre. Então, amiga linda, faz isso. Curte a minha fanpage Vanessa de Oliveira Oficial. Aproveita para curtir a minha segunda fanpage que também sempre tem vídeos diferentes dos vídeos que eu publico na Vanessa de Oliveira que é a fanpage Mulher Magnética e Impressentível. Amiga, não deixe de se inscrever na minha newsletter porque você vai ficar de cara com as dicas maravilhosas que eu tenho para passar para você. Porque, amiga linda, eu quero que você coloque em prática e veja realmente as coisas que ela ensina funcionam. Lindona, eu trabalho mediante resultados e esses resultados você vê tanto nos inúmeros depoimentos que tem nas minhas fanpages quanto também, amiga linda, quando você coloca em prática e vê que deu certo. Então, um grande beijo para você e cuida aí, assina que logo já está chegando o e-mail para você. Ah, essa semana, essa semana são dois vídeos liberados somente para as assinantes da newsletter do Mulher Magnética. Então, entra lá, lindona, porque você tem que ser uma dessas e colocar essa dica em prática. Beijão! Tchau!